O que se eu te dizer que uma caixa não precisa ser complexa para ser uma boa caixa? Se você é um jogador de cajon, você pode começar a tocar uma música com apenas um patrão básico. Às vezes, um patrão simples pode ser o perfeito para uma música. E não importa o seu nível no cajon, é importante entender o que funciona melhor com a música que você está fazendo. Neste vídeo, eu vou mostrar-lhe 5 níveis de cajon groove, de início até avançado. Para fazer isso, eu vou começar com um grupo básico, e então eu vou fazer isso com extra notes e diferentes técnicas, até que você tenha um patrão em nível 5. Este é o sistema que eu uso para aprender e criar meus próprios. E este é o jeito que eu ensino aqui no cajonmaster.com. Se você está interessado nesse conceito, você pode ver o meu curso 1 e o curso 2, disponível no cajonmaster.com. O link para previsão os cursos é na descrição. Toda a notação desta leção com os 5 níveis de cajon é disponível e é gratuito, na descrição abaixo. Então, sem mais nada, vamos começar a aprender os 5 níveis de cajon nível 1. O primeiro nível é o groove básico 8 níveis, que vai assim... 1, 2, 3, 4... ... ... ... Música 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 Agora um pouco mais rápido com a música Música Level 2 Time to add ghost notes And play the groove as a 16 note pattern It goes like this 1, 2, 3, 4 Música 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 Agora com a música. Level 5 The last one, the advanced groove. To finish building this groove, we add a double stroke in the one end of the measure. Now, together, you and me, nice and slow at 6 BPM. Now, let's try it with the music. Now, we are going to play the music. We are going to play an exercise to practice the evolution of this groove, the 5 levels of the groove. We are going to play with the music backing track, 4 bars of each level. Please, before you try it with me, make sure you have all the levels integrated, separated music at 6 BPM and fast. I am going to play first for you to see how it goes and then it will be your turn. Let's go! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto